Quem sabe você tem sonhado? Quem sabe você tem um sonho? Você tem colocado na mão de Deus, confia Os sonhos de Deus pra tua vida Ele vai cumprir ao Deus de Jesus Quem sabe alguém tentou Matar teu sonho Ou quis calar a voz De um adorado Quem sabe alguém não criou nas promessas Que a ti foram feitas pelo teu Senhor Quem sabe alguém não quis te ver Quem sabe alguém não quis te ver E a mão te lançar Te ver no chão cair Mas Deus com suas mãos Tão poderosa A mão te lançar Aleluia Não permitiu pra você onde está Aqui Falando de Deus Destrói todo o laço do frio O opressor Que todo o poder O teu segundo dom E qualquer batalha O vitória Ele vem pra te dar E Ele jamais Esquece daquilo que te prometeu Diante do Deus Diante do Deus E só o teu Deus é Deus A sua palavra E eu Jamais volta E Ele está agindo Ele está do seu lado Desfavendo os laços Que ninguém dormou Está fechando a roda O que você se abriu E o teu Deus é tremendo E a prova fechou Quem se levantou Com a sua vida Creia com certeza Deus irá fazer O que é o seu destaque E a sua vitória Foi Deus Que chamou Foi para você Alguém não quis Te ver Vencer Carvou As filadas Pra te ver O chão cair Mas Deus Por suas mãos Tão poderosas Foi Aleluia Não pediu Pra você Hoje Mas que Deus Tá bem A 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 vida não merece a vida E eles jamais O cérebro daquilo que te protegeu Tinha visto o teu, viu o seu, deu pra ver A boa palavra que eu jamais vou passar Ele está aqui, eu estou do seu lado Ele está tendo os lábios que me lhe namoram Está fechando as formas que eu te abriu Teu dança e me reflete a compreensão Ele se levantou Toda a tua vida E eu trouxe a mesa que eu te acordei Teu dança e te abençoar a vitória Onde eu te chamo Eu vou dar a sua vida Deus está tendo os lábios que me lhe namoram Deus está tendo os lábios que me lhe namoram Depois a vida é o coração que eu te acordei Deus está tendo os lábios que me lhe namoram Ele se levantou Contra a sua vida Creia com certeza Deus irá comer O meu seu destaque Fez sua vitória Pois Deus te chamou Foi para vencer Deus está tendo os lábios que me lhe namoram Foi para vencer Ninguém Ninguém pode impedir o anjo de Deus